Precisando lavar a roupa mais rápido sem perder a eficiência? Então a função Turbo Wash da sua Lave Sec LG é perfeita pra você. Hoje eu vou te mostrar como usar essa função que pode te salvar no dia a dia. A função Turbo Wash faz uma lavagem poderosa e mais rápida do que o ciclo normal, sem perder a eficiência, lavando até 5kg de roupa nessa programação. Ativar a função Turbo Wash é super simples. Só vai depender do modelo da sua Lave Sec LG. A maioria delas vem embotida no seletor de programas, com o nome Turbo Wash 59, que lava suas roupas em até 1 hora. Ou Turbo Wash 39, que lava suas roupas em até 39 minutos. Mas dependendo do modelo, pode vir também com o botão no painel de controle. Agora, uma dica importante. O Turbo Wash é ideal para roupas de algodão, sintéticos e até jeans. Mas evite usá-los com tecidos muito delicados, como lã ou seda. Para esses, prefira ciclos mais suaves e longos, que protegem as fibras e garantem uma lavagem adequada. Mas afinal, quando usar a função Turbo Wash? Ela é perfeita para aquelas roupas do dia a dia, que não estão tão sujas, ou quando você estiver com pressa e precisa de roupas limpas rapidamente, sem abrir mão da qualidade da lavagem. Agora que você já sabe tudo sobre a função Turbo Wash, é só ativar e economizar tempo na correria do dia a dia. Turbo Wash. Turbo Wash. Turbo Wash.